Isso é ser Karateca a raiz, ter muito comprometimento com o Karate consciente, o Karate dentro de uma técnica que realmente é a técnica correta. E essa consciência tem a ver muito também com o aspecto de você estar trabalhando a atenção no movimento. Eu venho falando muito o termo Karateca-papagaio. O que é o Karateca-papagaio? O Karateca-papagaio é aquele que faz o movimento, repete o movimento, mas não tem consciência do movimento que está executando. E uma das coisas muito importantes no mundo que a gente está vivendo hoje é estar consciente a cada instante, a cada momento. É isso que falam as tradições espirituais, quando se referem à consciência, o estar consciente, onde buscam, através da meditação e outras práticas corporais, visando a integração mente e corpo. No mundo que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas estão sendo dominadas pelo desespero, muitas pessoas estão tendo uma atitude reativa, muitas vezes marcada por impulsividade, onde acaba trazendo prejuízos a si mesmo e as pessoas que estão ao redor. Então, eu acredito que o momento que a gente vive hoje, esse momento de incerteza, esse momento onde nós estamos sendo afetados de maneira, algumas pessoas de maneira muito drástica, então o Karate está aí, o Karate raiz. O Karate raiz, o Karate raiz.